Depois de salvar os seus amigos da boca do demônio Agassura, Krishna os levou para mais perto do rio Yamuna e disse, meus queridos amigos, esse é um bom lugar para almoçar e brincar nessa areia macia, basta ver as flores de lotus cheirosas flutuando na água, ouçam o som dos pássaros e pavões e o sussurro das folhas das árvores, vamos almoçar aqui mesmo, já é tarde, estamos todos com muita fome. Os bezerros podem ficar por perto para beber a água do rio e comer a grima macia daqui. Sentados no chão, em círculo, eles começaram a abrir suas lancheiras, Krishna estava sentado no meio, em sua mão esquerda, ele segurava um pedaço de comida feita de iogurte, manteiga, arroz e pedaço de frutas, ele estava rindo e brincando, aproveitando o almoço com seus amiguinhos. Voando em um aeroplano perto, acima deles no céu, muitos semideus observavam os meninos, o seu Brahma estava gostando especialmente do que viu, enquanto isso, os bezerros haviam entrado nas profundezas da floresta, os meninos começaram a ficar preocupados com os animais que poderiam estar perdidos. Então eles gritaram, Krishna, Krishna, Krishna imediatamente venho, eles se sentiram protegidos de qualquer perigo. E Krishna disse, meus queridos amigos, por favor, não se preocupem, fiquem bem aqui, eu vou procurar os bezerros nas cavernas sozinho, enquanto vocês almoçam. Krishna foi atrás dos bezerros e não achou nenhum deles. Ele resolveu voltar e viu que seus amiguinhos também haviam sumido. O que tinha acontecido é que de alguma forma o seu Brahma roubou todos os bezerros e vaquerinhos e os levou para um lugar onde eles ficaram dormindo. Embora o seu Krishna procurasse por eles, eles não podiam ser encontrados em nenhum lugar. Krishna pensou, como posso voltar sozinho para Vrindavana? Nossas mães ficarão muito tristes e preocupadas se souberem que os seus filhos estão perdidos. Assim, Krishna se expandiu e se tornou uma cópia exata de cada menino e cada bezerro. Essas cópias eram como cada bezerro perdido em diferentes tamanhos, rostos, roupas, ornamentos e todos os trejeitos que eles tinham. Quando Krishna voltou para a aldeia de Vrindavana, ninguém sabia o que tinha acontecido. Todos os bezerros foram para seu estábulo e os meninos foram para suas próprias mães em suas casas. As mães deram banho aos seus filhos, colocaram trilaca e enfeites e deram jantar para eles depois de um dia de trabalho. Como de costume, os bezerros vieram para suas mães vacas que também lamberam seus corpos. Na verdade, o amor das vacas pelos bezerros e o amor das gopis pelos meninos cresceu muito mais, assim como o amor que elas têm por Krishna. Um dia, Krishna e Balarama saíram com os meninos e bezerros. Eles viram as vacas no topo de Govardhana, que desciam a colina correndo com os bezerros com grande amor. As vacas com a cauda para cima e seu umbere, cheio de leite derramando pelo chão, caminhavam em direção a eles. Os homens em cima da colina não conseguiam deter-se e perseguiam seus filhos logo na descida. Quando eles chegaram ao final e viram seus filhos, eles os agarraram em seus braços e muito alegremente começaram a cuidar deles. Depois disso, eles voltaram para o topo da colina Govardhana. Ao longo do caminho, eles pensavam em seus filhos com lágrimas nos olhos. Balarama viu isso e pensou, esse deve ser um truque de Krishna. Ele entendeu que todos os meninos e bezerros estavam realmente em formas expandidas de Krishna. Balarama perguntou a ele, meu querido Krishna, você se transformou em todos os meninos e bezerros? Onde foram aqueles outros meninos e bezerros? Krishna disse a ele, naquele dia em que você não estava conosco, no dia que Mãe Rohini te deixou em casa devido ao seu aniversário, eles foram todos roubados pelo Sr. Brahma enquanto fazíamos um piquenique. Eu fiz novos vaquerinhos e bezerros para que as pessoas de Vrindavana não soubessem que eles estavam perdidos. Enquanto Krishna e Balarama estavam conversando, o Sr. Brahma voltou para ver o que tinha acontecido. Na sua diversão que foi feita em roubar os meninos e bezerros. Quando ele chegou, ficou surpreso ao ver que todos eles estavam lá. E ele pensou, acabei de tirar todos os meninos e todos os bezerros daqui e sei que eles estão dormindo em outro lugar. Então como os meninos e bezerros ainda podem estar brincando com Krishna? Enquanto ele estava pensando perplexo no que havia acontecido, viu algo muito maravilhoso acontecer? Todos aqueles meninos e bezerros apareceram na forma do Sr. Vishnu com quatro braços lindamente decorados. Então todos eles voltaram a ser bezerros e vaquerinhos. Então ele viu Krishna sozinho, como um pequeno vaquerinho novamente, com um pedaço de comida na mão esquerda. Todas as formas de Vishnu haviam desaparecido e Krishna estava procurando por seus amigos e bezerros. Exatamente como ele havia feito antes deles desaparecerem. O Sr. Brahma foi em direção a Krishna de uma forma muito humilde e caminhou ao redor de Krishna três vezes, ofereceu suas humildes reverências e voltou a sua morada em Brahma Louca. Então os amigos de Krishna reapareceram todos na margem do rio Yamuna novamente e estavam almoçando exatamente como faziam quando Krishna saiu para procurar os bezerros perdidos. Eles não tinham percebido que havia se passado um ano. Quando Krishna apareceu, os meninos disseram, por favor venha e vamos comer juntos. Krishna sorriu e se sentou.